Mundo insano, Pandora fora de controle Imudo profano, meu mano, o plano demônio Habita na pole, na pele capito, veredito Sem santo, sente o efeito Julgando minha melanina, o mal te domina tanto preconceito O que faz mais efeito? THC, FHC Governo perdendo o sono na rua Guerra, polícia, PCC Investir na cura Lejo pro laboratório Motel é meu escritório E mais sangue pro auditório Veneno na água notório Mais uma dose de violência Esse é o remédio, meu dedo médio Mente doente, sem sapiência O fútil que rende audiência O Lucifer franciscano Mil códigos pra Da Vinci Escondidos no Vaticano Pobres se matando Descobri que esse era o plano Sozinhos apenas gotas Unidos como os oceanos Nós por nós, nada cala a nossa voz A nossa luta não é nós contra nós Porque da disputa se vem todos da mesma classe social Uma necessidade de guerra em geral Melhoria pra nosso país, abaixo pra canal Corrupção, sistema falhador e legal CPI, foi político que não tá nem aí Com as casas daqui, fora daqui Salve geral Quem foi que chicoteou seu ancestral Acorrentou, estuprou, era uma lei normal Escarbidão quando acabou Porque surgiu a favela O quilombou na sobra de pedra Hoje é natural Não é muito não Favela em 2017 Isso é causa da má distribuição de renda Olha a terra que tá nos seus pés O assalto mal feito Mesmo com bilhões na renda do Estado Saúde, bordeca, calamidade, desce, fake som Sofra, baixa, rinda da cidade Não há tempo pra rivalidade Quem tem nós os guetos Nós que somos nossos heróis Os pretos Pobres se matando Descobri que esse era o plano Sozinhos apenas rodas Unidos somos oceanos Pobres se matando Descobri que esse era o plano Sozinhos apenas rodas Unidos somos oceanos Descobri que esse era o plano